Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei algumas filmagens que a gente fez na praia, né? Praia da Cofeco, se eu não me engano, o nome do lugar é esse aí. A gente saiu aqui de casa no nosso Celtinha e fomos aqui pela Padre Pedro de Alencar, passamos aqui do lado do José de Alencar e passamos ali perto da Ipioca, passamos pelo viaduto ali da Ipioca e fomos até uma praia, cara, muito legal, onde a gente tem o encontro do mar com o rio, né? Só que a gente queria ir por um lado e não deu certo, a gente teve que dar uma volta, colocamos dessa vez um pano pra ver se quando o drone fosse aterrissar, né? Não ficasse enganchado nas plantas. Aí pronto, tá aí o drone aí, cara, ele subiu e agora eu vou deixar vocês com algumas imagens que eu gravei lá, cara, coisa mais linda, encontro do rio com o mar, rio Pacoti, onde o rio Pacoti se encontra com o mar, cara, muito linda aí, ó, perto do Beach Park. Isso aí, então, fiquem com as imagens, vou botar uma musiquinha aí. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Encerrou a gravação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com as suas impressões sobre o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.